Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, Contempla a Tua imensa criação. A terra e o mar, e o céu tão estrelado, Me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu. A terra e o mar, e o céu tão estrelado, Me vem falar da Tua perfeição. Vou cantar a música para você. Amigo, por favor, leva esta carta E entrega aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala meu nome. Eu não sei se ela me ama, Eu não sei se ela me ama, Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem. Amigo, se esta cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente Eu não sei se ela me ama, Eu não sei se ela me ama, Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem. Amigo, eu sou o que ela sente Amigo, se esta cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Ó gente, hoje Dona Verinha vai fazer um tapete Colorido, um encomendo de uma bonequinha De porcelana de Maceia Maceia Bonequinha de porcelana, Dona Vera Quero um tapete colorido De todas as cores Que pensa em imaginar Aí gente, esse é o forro Eu fiz de perna de calça Dins, olha Aí já fiz o forro O tamanho, gente, é esse aqui É da máquina pra cá E a largura, a largura daqui Aí a gente, primeiro a gente Vou barrar Pra poder começar E aquele descrame de peixe A gente faz pra poder embanhar Pra poder embanhar É isso aí, ó Eu vou começar Com o amarelo Vou embanhar Com o amarelo Porque, gente O amarelo é ouro O amarelo O amarelo é ouro Ele dá sorte Muito é só Aí só ele me conectar Aí embanha Pra poder começar Pra poder começar E se eu disser A vocês que eu esqueci De colocar a linha Só coloquei a bobina E eu esqueci De colocar a linha Pra poder costurar Porque eu tava costurando Tava costurando Você tá costurando? Uhul Ó, gente Não tava costurando não Viu que tava sem a linha Gente do céu Eu ganhei esse vestido De uma sobrinha minha De Maceió Maria José Foi da Maria José Aí, gente Eu ainda não tinha vestido Esse vestido Aí ela Tinha Vista o vestido Que eu dei E manda a foto Pra mim Aí eu vesti o vestido Tirei a foto Mandei pra ela Agora eu já tô vestido Com o vestido E vou gravar com ele Vou fazer o vídeo Com ele Pra minhas bonequinhas Verem Meu vestido Que eu ganhei De Maria José Minha sobrinha Ela mora em Maceió, gente Vocês viram Ela aí Dozinha Maria José Vocês olhem aí No vídeo Do Encontro dos Primos Que sabe Quem é a Maria José Tire Diga ela Que tire Diga ela Que pode tirar Do fogo Pode tirar Gente Eu tô fazendo ali Um doce de leite Aí a menina Veio pra cá A minha nora Veio pra cá Pra temperar um sopa Pra janta da noite Gente Aí Ela tá perguntando Se o doce já tá bom Tô mandando ela tirar Mas eu vou olhar Vou olhar Tô mandando ela tirar Do fogo Tirou o doce do fogo Olha Olha gente Vou olhar o doce Viu gente Tô aqui na minha cozinha Aqui é a minha nora Aqui é a Silvana Aí A minha nora A Leandra A minha nora Tá temperando a sopa Gente Olha Eita Parece que não tá vendo Depois eu mostro pra vocês A sopa aqui E o doce de leite Gente O de mamar eu fiz Naquele dia Né gente Olha o doce de leite Aqui ó Aí Pouquinho Fazer mais É Fazer de duas vezes Que não presta não Fazer muito doce Gente De uma vez só Fica rindo Dá o ponto Aí Só porque eu tinha Botado carvão Mas não tem nada Não rapinar Não queimava Ah tá É Ele tava só pegando Ele não queimou Ele tava só pegando No fundo do cadeirão Aí tira só por cima E pronto Bora cuidar Ah gente O doce de leite Olha o doce de leite Que eu tô esperando Minhas princesas Minhas meninas Minhas meninas lindas Que é o sábado Vem a Lucelinha Veridiana Ana Maria A Francinha Minha neta A filha da Ana Maria Com o esposo dela Filipe É isso aí Minha lindinha Eu tô aqui O Severino Gente Tá ali Cadê o Severino Ó gente O Severino Tá ali curtindo Olha Ó O Severino Tá curtindo Olha 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 eu aqui de novo Cha-chando Olha eu aqui de novo Xera-xa-xá Olha eu aqui de novo Xa-xá Olha eu aqui de novo Xera-xá-xá Gente do céu, hoje eu estou fazendo tapete vestido de criança. Eu mesma que estou gravando, viu, gente? Olha, vou mostrar para vocês aqui. Já comecei o tapete, olha. Preto com azul e azul com preto, né, gente? Olha, gente. Como está ficando chique de se ver. É de uma coleguinha minha de Maceió. Aí, como velha e diana vem esse final de semana, aí eu estou fazendo. Amanhã eu tenho que fazer outro. Ela quer um desse e outro cacheadinho. Cacheadinho. Aí, eu botei aqui a malha azul para ir cortando, né? Olha. Para ir cortando. As grandes vou separando e jogando para ali. Porque essas grandes, essas tiras grandes, gente, é para fazer os tapetes cacheadinho. E os pedacinhos pequenos, aí eu aproveito para fazer a escraminha de peixe. Que é esse daqui, gente, olha. Olha o tamanho. Olha o tamanho, gente. Olha. Olha esse daqui. Olha o tamanho. O tamanho de peixe agora pode fazer, mais pequenininho. Só que dá muito trabalho, viu? Quanto mais pequeno, como demora a encher, né? Aí faz de todo pedacinho. Todo pedacinho dá para aproveitar. É. Sim, gente, hoje é o primeiro dia de aula, gente, do céu. Espia, começou hoje, quarta-feira. Onde os professores foram só para mostrar a sala de aula. A sua sala é essa, a sua sala é aquela. Hoje que vai começar a ensinar, gente. Aí, o ônibus subiu agora para o Chiqueiro. Pegar os alunos. E eu vou gravar. Quando o ônibus vem, gente, eu vou gravar um pouquinho para vocês verem. É isso aí. É isso aí. Esse pé de preto aqui, chique de doer. É rabo de galo o nome dele. É rabo de galo. Parece mesmo o rabo de um galo. E vocês vieram comer? Foi pequenininho. Pequeninho. Vieram pedir comida. A vóvela vai dar. Essa galinha, gente, que tem... Era oito pintos. O gavião comer dois, só tem seis. Aí, quando ela está com fome, ela vem para cá me pedir. Se ela não me ver, ela rodeia. Vai bater na máquina lá. Me chamar. Só falta falar, gente. Para chamar eu para vir dar comer os pontinhos dela. Ali, gente, está o caramelo deitado e o dourado. Botei o nome daquele outro dourado, porque é doce caramelo. É todos dois de calunga, né? Mas eles vivem mais aqui, porque calunga vem para cá. Aí, eles acompanham o calunga e vêm para cá. Fica o dia todinho aqui. Olha onde ele está deitado ali. É caramelo e dourado. A gente botei o nome dele de dourado. Porque um é caramelo... Todos os dois é caramelo. Aí, eu tinha... Eu ia botar... Chamar eles todos os dois caramelo, né? Aí, um é caramelo e o outro é dourado. Dourado? Uhul! Ah, dourado está se coçando. O caramelo está escornado. Deitou-se... Está todo escornado, só de boa. E esse que está se levantando... É... Esse cotor... Não sei por que cortaram a calda dele. Aí... É dourado. Coloquei o nome dele de dourado. Está se coçando, olha. E estou ali, gente, com doce de mamão no fogo. Porque a minha filhota vem esse final de semana. Verdina chega logo na sexta. Aí... Vai ter uma festinha lá no Salgadinho. Onde é o terreno do sogro da Ana Maria. A Ana Maria também vai e vem. Só que a Ana Maria, gente, ela é dona de mercado. Ela vem um dia. No mesmo dia, ela volta. Só uma das carreiras. Aí vai ter uma festa lá no Salgadinho. No terreno do sogro dela. Ai, gente, eu estou aqui com doce de mamão. No fogo. Para minhas bonequinhas. Que vai chegar. Final de semana. Quando a velha de Ana vem sempre... Se o Claudio não estiver viajando... A Lucelinha também vem, mas o Claudio, né? Olha, gente. O doce de mamão. Que está no fogo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o que eu estou fazendo. Parabéns para... Nós vamos passando ali o carro de boi. Nós vamos passando ali o carro de boi. Então, olha. Com o vaqueiro. Olha lá. Olha lá o boi. Dois boi puxando o carro. E o homem sentado só de boa na mesa do carro. Olha aqui, minhas primaveras. Que está muito lindo. Chique de se ver. Esse cacho de primavera vai todinho para vocês, gente. O cacho de primavera vai todinho para vocês. Estou mandando para meus inscritos, minhas princesas. Ah, o carro de boi vem voltando no modo ônibus. Está se encontrando com o ônibus, gente. Então, é por isso que o carro de boi vem voltando, né? Da passagem do ônibus. Começou as escolas hoje, tá? Esse ônibus vai para o chiqueiro. E tem outro que passa, passa queimada. Queimada, gente, é um povoado. Aí passa dois anos para aqui quando começam as aulas. Olha ali, é o patinho do Elia, gente. Que a Silvana lavou. Que ele fica com ele dentro da piscina para não afundar. Porque ele é pequenininho, só tem dois anos. Aí tem que entrar na piscina com esse patinho. É isso aí, minhas lindas. Flores na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até terminar Um dia passa e a noite Chega para mim a chorar Eu sem você não existo Eu vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonho Você é minha rainha No meu céu sem estrela Você vive a malhar Eu te amo, meu bem Mas sei que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Que a alma é linda Até o próximo Se Deus quiser Não esqueça do joinha E de se inscrever no canal da Dona Verinha Para vocês aí Meu abraço para todos Tchau Confia no Senhor as tuas obras E os teus planos serão bem sucedidos Pela misericórdia e pela verdade Se purifica o pecado E pelo temor do Senhor Os homens se desviam do mal Sendo os caminhos do homem Agradáveis ao Senhor Até os seus inimigos Faz com que tenham paz com ele Melhor é o pouco com justiça Do que a abundância de colheita Com injustiça on Jesus Eu também tenho que botão Que ele fique O que é isso?